Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também o nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Também respondo para todos que desejam saber qual é a corrente que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou quimbanda. Meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda. Se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búrgios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você uma poderosa oração pra você trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Então, meu bem, faça com fé e pensamento positivo, pra que de repente a sua oração dê resultado. Se você faz as orações, da forma que eu te ensino, é de 3 a 7 dias você vê o resultado. Quando você faz oração e não vê resultado, é porque existe energia negativa entre você e a pessoa amada. Talvez até trabalhos de magia negra pra separar vocês. E nesses casos, então, tem que fazer trabalhos espirituais. Tá bom, meu bem? Essa oração poderosíssima do Pai Zé Pilintra, você vai fazer 13 dias seguidos. Mentalize, faça oração junto com a mentalização, fé e pensamento positivo. Antes de eu passar a oração pra você, quero pedir os meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Vamos à oração. Saravá, Saravá, meu mestre, meu pai Zé Pilintra, saravá toda a sua força na sete corrente que trabalha, governa e comanda. Saravá, meu pai Zé Pilintra. Tu que cuida daqueles que precisam ser cuidados, tu que consola os corações que estão sempre quebrados, sofrendo por amor. Peço a tua poderosa ajuda na minha vida sentimental. Eu creio na umbanda, eu creio em ti, eu creio em todos os teus poderes, meu mestre e pai Zé Pilintra. É por isso que te confio o poder da minha oração, para que vós amarre fulano de tal a mim, de forma simples, rápida e definitiva. Amarre fulano de tal a mim, amarre todo o seu corpo, todos os seus pensamentos e todas as suas energias. Transforma o corpo de fulano de tal no meu, os pensamentos dele no meu e une o nosso amor com o teu elo de ferro. Eu creio em ti, meu pai, meu mestre Zé Pilintra, porque sei que pode fazer essa amarração, pode fazer essa amarração definitiva, pode trazer fulano de tal para mim o mais rápido possível. Assim eu quero, assim eu decreto, porque sei que vós pode me ajudar. Porque sei que não recusam o pedido de alguém que esteja mesmo precisando da tua ajuda. Saravá, meu pai Zé Pilintra, confio nos seus poderes, confio nos poderes das suas magias, das suas mirongas. Confio na tua bondade e na tua generosidade. Assim, meu mestre Pai Zé Pilintra, eu decreto que fulano de tal venha para a minha vida definitivamente humilde e manso, me amando desesperadamente. Desesperadamente. Disposto a viver comigo definitivamente. Assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.